Música Não vou gritar, não vou fazer nada? Que horrível Música Eu não tenho filme já, mais de uma hora. Mas eu gosto de passar lá e dentro, né? Chegou isso, viu aí? O pai chegou, gente. Não tá bom? Dá licença. A dona Flor também, usar casaco e... Pra cá, dona Flor. Pra cá, dona Flor. Foi o melhor chegado aqui nos Estados Unidos. Com licença. É maravilha. Ok, dá só um tchauzinho por enquanto? Dá um tchauzinho. Vai que eu tô precisando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você quer um café ou alguma coisa?